Os nematóides são importantes redutores da produtividade de uma maneira geral na agricultura. Causam uma redução de produtividade muito grande nessas culturas, mas eles também são parasitos relevantes das grandes culturas. Soja, milho, algodão, café, cana, todas essas culturas em geral sofrem por causa dos nematóides. Os nematóides são geralmente microscópicos. Uma pessoa bem treinada pode ver as fêmeas de algumas espécies, mas isso é bastante difícil em condições de campo. Então nós em campo não conseguimos olhar, ver os nematóides, nós podemos perceber os seus sintomas. Algumas espécies de nematóides ao destruírem as raízes provocam galhas, outras espécies provocam lesões, mas isso em campo nem sempre é muito fácil de ser visto. Esses nematóides por causa dessa destruição no sistema radicular podem matar algumas plantas. Outras culturas, no entanto, plantas de outras culturas como cana, por exemplo, não chegam a morrer por causa do ataque de nematóides. Então por causa disso, dá dificuldade em ver os nematóides em campo, ver diretamente esse micro-organismo no campo. E como o sintoma pode ser confundido com outras causas, se o produtor estiver desconfiado ou estiver com problema na lavoura e quisesse certificar que o que ele tem, que aquele problema está relacionado a nematóides, ele precisa coletar uma amostra e encaminhar para o laboratório analisar. Essa amostra, para ela ser bem representativa da área, ela exige alguns cuidados na coleta. Culturas que não são irrigadas, como cana-de-açúcar, café, muitas anuais, essa amostra deve ser coletada principalmente na época chuvosa do ano, que é quando as populações estão em níveis mais altos. No entanto, culturas irrigadas, nós temos algumas plantações de café irrigado, soja, feijão irrigado, hortas normalmente são bastante irrigadas, então a coleta pode ser feita em qualquer época. O importante é que essa coleta de amostra seja feita em diferentes locais do campo, porque a variabilidade das populações de nematóides é muito alta. Então, se nós quisermos amostrar uma área, nós devemos coletar amostra em vários pontos para compor uma amostra que será encaminhada ao laboratório. Isso é bastante importante, a segurança sobre a ocorrência ou não dos nematóides numa área, quais os nematóides que ocorrem na área, em que nível populacional está cada espécie. Então, é bom lembrar que são muitas espécies de nematóides que atacam as raízes das plantas, algumas são mais importantes para uma determinada cultura, outras espécies para outras culturas. Então, se o produtor quiser saber se aquele problema que ele tem na área realmente se refere a nematóides, é importante que ele colete a amostra na época correta, da forma correta, e mande analisar num laboratório idôneo, como é o caso do DEMILAB em Ribeirão Preto.